Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E a resenha de hoje, gente, eu tô pra te dizer que vai ser a resenha mais especial gravada nesse canal até hoje Sabe por quê? A resenha de hoje é do meu livro Então, gente, não sei se todo mundo já deve estar acompanhando aqui Porque tá tendo vídeo pra caramba no blog sobre o assunto E aí que eu lancei um livro, vou botar a capinha aqui Que é Confissões de uma Numeração Especial, História de uma Mulher que Calça 42 E aí, gente, o que dizer sobre o próprio livro, né? Nossa, aqui no sério, é bem difícil falar sobre o próprio livro, mas vamos lá O livro, eu lancei ele no Festival de Livros Valadares Já tem vídeo do vlog do evento aqui, foi no dia 14 de abril de 2018 Na minha cidade, que é Combinado Valadares E aí que o livro, gente, a capa, vamos começar a falar pela capa Essa capa linda e maravilhosa Aqui a gente tem um detalhe no sapatinho Esse livro, a capa, quem fez foi o Marcos Palas Que ele é um capista profissional Então, você fez questão de contratar uma pessoa Que tivesse experiência no ramo mesmo Pra entender, até mesmo pra me podar com dicas, ideias malucas que eu pudesse ter E fazer algo literalmente comercial mesmo Porque eu, particularmente, compro o livro pela capa também Então, se eu quero vender livro, eu tenho que ter uma capa legal Porque eu acredito que é um fator importante E também tem que representar o livro e tal E a diagramação toda, gente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui Porque ele tá no papel crochê Foi toda fofa Então, apesar de ser preto e branco Ele, será que tá aparecendo? Cada capítulo tem uma capinha específica Então, assim, foi tudo feito com muito capricho Eu passei tudo pra ele, a gente conversou bastante Cada símbolo que foi utilizado representa muito bem cada capítulo Então, assim, o trabalho de diagramação está fantástico Então, o livro é um livro curtinho Ele tem 80 páginas apenas Então, assim, pra quem tem a... Ah, eu não leio, não sei o que, gente É curtinho, você vai ler, assim, uma hora, uma hora e meia E você acaba com ele Pra quem já me conhece E já tem um monte de gente que já leu, né? Que já comprou e já leu Pra quem já me conhece Lê mais rápido ainda Então, assim, porque como sou eu mesma narrando O livro, ele é autobiográfico, tá, gente? Ele é classificado como autoajuda e ele é autobiográfico Então, só eu contando o caso Eu contando a história como um todo Então, assim Eu não consegui separar E no blog também eu tenho muito disso Todo mundo que me acompanha no blog As amigas, principalmente as amigas de distância Que já estavam acostumadas A trocar e-mails com mais frequência Do que as que estão próximo da cidade Que a gente telefona, né? Fala que eu escrevo muito como eu falo Então, você vai ler e vai falar assim Nossa, eu tô escutando a voz dela na cabeça Mas, então Sobre o livro em si, gente O subtítulo já diz praticamente tudo História de uma mulher que causa 42 Eu já comentei aqui no canal Que eu sou uma numeração especial Que é o caso de quando mulher calça acima de 40 E existe também o caso das pequenininhas Que é quando a calça abaixa de 34 Calça 32, 33 Que também é difícil de achar sapato Elas costumam comprar na sessão infantil E eu há 15 anos atrás costumava comprar na sessão masculina E aí que eu conto sobre essas histórias Perrengues e talvez traumas Não sei se a palavra trauma seria adequada Mas eu conto como isso tudo interferiu na forma como eu me via E aí depois Como eu me vejo hoje Minha história com a moda e tal Então assim, tá uma história bem legal É interessante ver Quando eu falo pras pessoas que não são tão próximas Ou talvez não tinham percebido Que falam assim Gente, mas eu não sabia que você calçava tanto Porque não realça Ou se não Teve pessoas que falassem Gente, mas eu nunca conheci ninguém que calçasse grande Que tivesse dificuldade de comprar sapato Não sabia que É uma coisa tão comum pra pessoa calçar 36 E ali comprar um sapato Que algo imaginou que alguém pudesse ter dificuldade pra fazer isso Então assim E o legal do livro é justamente isso Tipo, eu conto a minha história Imaginando que talvez quem tá lendo Vai ter uma outra dificuldade Com alguma coisa em relação à moda Que talvez eu também não saiba Então assim É justamente sobre isso Sobre a gente aceitar o corpo da gente E entender que a gente tem que se adaptar ao mercado Ou alguma coisa do tipo Não posso falar demais Senão eu vou dar o livro todo pra vocês aqui Mas é basicamente isso Só que agora eu quero mostrar uns outros detalhes aqui Bem legais em relação ao livro Vamos lá O livro, gente Eu abri pra pré-venda E quem comprou na pré-venda Ganhou um kit exclusivo Aí eu falo assim Que kit é esse? O livro, gente Ele foi entregue lindamente Lá no dia do evento Assim Olha que capricho que ficou Tá todo mundo apaixonado por isso Isso aqui, gente É um saquinho que eu mandei fazer De guardar sapato Então a pessoa vai viajar Ela coloca o sapato dela aqui Se quiser guardar calcinha também Qualquer que quiser Fica à vontade O saquinho agora é sim E aí Porque estamos falando de numeração especial Faz sentido Eu também coloquei Mandei fazer um espelhinho Porque eu penso o seguinte Que o espelhinho A ideia dele é pra você se olhar E se achar sempre linda Então assim Que no livro A mensagem do livro É basicamente essa E também veio esse diário O marcador Que também ficou lindo É maravilhoso E veio o diário de gratidão Que a ideia aqui É te incentivar A agradecer sempre Aqui tem a primeira página Ensinando como usar E depois as outras páginas Em branco Pra você utilizar E aí, gente Esse diário de gratidão Ele é super especial Por vários motivos Pela ideia da gratidão em si Esses daqui do kit Foram feitos por mim Pela minha mãe Então assim Você até me perdoe Se alguém ficou torto Foi porque Falta de prática Mas E se Foi falta de prática Porque nós fizemos Mas a gente teve uma ajuda Que foi uma amiga minha A Pathy A Patrícia Da o ateliê Santo Laço O ateliê de scrapbook Que faz um monte de coisa Maravilhosa E ela Nem mora aqui em Valadares Atualmente Ela é daqui também E ela Teve aqui Um pouco antes do evento E me ensinou a fazer Ensinou eu e minha mãe a fazer Pra gente poder Conseguir Dar tempo De entregar isso tudo A gente teve que adaptar Algumas questões E tal Então assim Gratidão em todos os aspectos Pela Pathy ter me ajudado muito Tem post no blog Falando do trabalho dela Então a gente acha que vale Muito acompanhar Porque inclusive Vai ter muita novidade por aí E ela faz muita coisa legal De papel Vocês não tem noção Gente É cada coisa assim Que eu passo mal Porque papelaria A gente tá apaixonada Então é isso O kit completo Foi esse Que foram as pessoas Que acompanharam na pré-venda Então assim Então vocês não deixem De acompanhar aqui o canal Porque vez ou outra Ainda pode rolar um sorteio Vai que rola um sorteio De kit Acompanhe lá no Instagram Também Porque ficou tudo muito lindo E eu quero saber A opinião de vocês Do livro gente Quem já leu Comenta aqui embaixo Vai me contando Tô tendo uma resposta Muito bacana de todo mundo Tá sendo uma coisa assim Ai gente Então aquela coisa Que eu achei Que era uma bobeira Tá sendo Tá tendo resultado Tipo É muito legal O meu retorno de todo mundo Então comenta aqui Que você já leu Aqui em Valadares Tá sendo vendido Na livraria de leitura No GV Shopping E direto comigo Se você quiser Pode mandar um e-mail De outra cidade também Que aí a gente combina O frete e tal É Arroana Arroba Blog Medeideia.com Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Apresentação Falação Porque o próprio livro Acho que é isso mesmo Calça um certo Pavoroso Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Caso você ainda não seja inscrito Acompanhe lá no blog também Tem muita gente me perguntando Sobre onde eu compro calçado As lojas Não sei o que Eu vou atualizar tudo lá no blog Pra poder dar dica também Pras meninas Que são numeração especial Não é mesmo E dá um like Pra ajudar na divulgação desse vídeo Compartilha com seus amigos E suas amigas Principalmente aquelas Que você acha Que pode identificar Ainda mais com a história Mas De uma forma geral Muita gente Tá se identificando Muito mais Do que tem A ver com o pé em si Beleza Um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí